Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Hoje de manhã a Polícia Civil com a Brigada Militar a gente fez a maior operação da história aqui de Tapes. Foram cumpridos 3 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão. Para fazer isso a gente contou com mais de 100 policiais de toda a região. Da Brigada Militar e da Polícia Civil. Além disso também foram apreendidos os bens dos autores de crime. Na verdade a operação se pautou em cima de uma organização criminosa. Que era liderada pelo Jair. Que além do crime de tráfico de drogas ainda vinha cometendo outros crimes. Como tentativas de homicídio, roubos e lavagem de dinheiro. Então essa investigação já vem há algum tempo. E no dia de hoje a gente conseguiu fazer o desfecho dela com o cumprimento de todas essas diligências. Música Música Música